Tropinha, hoje eu vou te ensinar a ficar desse jeito aqui, ó, gemadinha, rapaziada, ó, 400 gemas na conta, né, isso porque eu já gastei algumas, ficha que eu tinha 500 já gastei também, tô aqui com o Dinamitron, várias skins lendárias, tá, rapaziada, muito foda, comprei aí o passe da rasteira, comprei esse daqui do soco também, e tudo isso com essa nova maneira de ganhar gema que eu descobri, minha tropa. E, cara, eu tô muito ansioso pra mostrar isso aqui pra vocês, porque, cara, vocês, cara, vão ficar gemadinho também, eu sei que vocês vão ficar doidos com isso aqui, porque, mano, o negócio é muito da hora, tá bom, tropa? Eu não vou nem jogar aqui hoje nesse vídeo, eu só vou mostrar pra vocês que, mano, o bagulho é muito foda mesmo, tá, tropa? E, bom, tropinha, é o seguinte, mano, tem duas maneiras de você tá ganhando muita gema aí no Istanbul Guys, tá bom? Uma que você consegue tá ganhando passe aí direto, tá ligado, rapaziada, não precisa nem ficar juntando gemas, e essa daí é a segunda maneira, tá, mano? Primeiro eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom, rapaziada? Ó, pra começar, pega a visão, mano, tô aqui na minha continha, tá bom, rapaziada? Tô pelo PC mesmo, mas é pelo emulador, tá bom, rapaziada? Pelo Blue Stakes emulador, ou seja, é como se eu tivesse no celular, tá, mas eu tô no PC, pega a visão, vou vir aqui nos prêmios gratuitos pra começar, e vou girar aqui as rodadas grátis, tá, rapaziada? Deixa eu diminuir um pouco o áudio aqui, e, bom, vou girar aqui as rodadas grátis, tá, rapaziada? A real, mano, é que a primeira maneira é de você tá ganhando de forma totalmente gratuita, a segunda também, tá? Ó, será que eu vou ganhar um lendário, tropa? Nossa, quase que eu ganho um lendário no giro grátis, mano, mas, enfim, ó, cinco gemas aqui já pra começar, ainda tenho mais giros, depois eu posso assistir os vídeos, né, tropa? Ó, vamos ver no que que vai vir, cinco fichas ainda, mano, cinco fichas, muito bom, tropa. Vamos fazer mais um giro grátis aqui, e, minha tropa, mano, basicamente, é nessa primeira forma aqui, a gente vai conseguir de forma gratuita, tá ligado? A segunda também, mas essa daqui é de forma gratuita, tá bom, rapaziada? Dentro do jogo, e não só nessa versão, tá? Aqui a gente vai conseguir ganhar umas gemas, como vocês podem ver, ganhamos 15 gemas, ganhamos ali cinco fichas, mas, cara, é... Em outra forma, tá bom, rapaziada? Não é exatamente nesses tambogais que a gente vai conseguir ganhar. Vamos assistir esses quatro vídeos aqui, e vamos ganhar mais quatro giros aqui, e vamos ver no que que dá, tropa, pra já ganhar mais umas gemas. Bom, vamos ver aqui o que que vai vir nesse giro, rapaziada. Ó, uma skin comum aqui, tá bom, tropinha, não é uma skin, né, pelo menos. Bom, vamos pra mais um giro, vamos ver o que que vai vir agora, e... mais cinco gemas, tropinha. E, cara, sério, eu tô muito ansioso, mano, pra mostrar pra vocês aí a segunda forma de tá ganhando, rapaziada. Aguarda, mano, aguarda. Mais um giro aqui, e agora eu tenho certeza que vai vir uma coisa boa, tropinha. Tô sentindo que vai vir uma coisa boa, quer ver? Olha lá, ó. Ah, dez gemas, será? Dez gemas? Dez gemas, tá bom, né, tropinha, mano? Tá bom. Nem vi quantas gemas que eu tava no início do vídeo, mas vocês vão ver quanto que eu vou tá no final. Bom, último giro aqui, vamos lá, vamos ver no que que vai dar, tropinha. Vamos ver se vem gema, tá bom, né, mano? Que o intuito do vídeo vai mostrar pra vocês como ganhar gema. Pega a visão, vai vir aqui, dez gemas, quer ver? Não, veio uma ficha, tá bom também, não tá ruim, né, tropinha? Não tenho o que reclamar. E pronto, tá, mano? Agora a gente vai ter que tá fazendo o que, tropa? A gente vai ter que tá saindo dessa versão, tá, mano? Você vai voltar aí pra parte inicial do seu celular, tá bom? Pode fechar o StumbleGuys. Vai tá clicando aqui em cima dele, segurando, né, tropinha? Desinstalando ele aí do seu celular, tá bom? Desinstala o StumbleGuys do seu celular. E bom, rapaziada, depois que você desinstalar, você vai tá vindo aqui no Google, tá bom, meu parceiro? E vai tá pesquisando StumbleGuys Download, beleza, mano? O primeiro site que vai tá aparecendo é esse aqui, ó. StumbleGuys UpToDown, tá bom, rapaziada? Ó, você clicou nele aqui, tá bom, meu parceiro? Vem aqui e clica em versões anteriores, tá bom, rapaziada? Você não vai baixar a versão que você acabou de se instalar, né, sô? Bom, você vai vir aqui e vai clicar aqui na 0.29, tá bom, rapaziada? Versão 0.29. Aí é só clicar aqui pra tá fazendo o download e tá esperando aí que já vai tá baixando rapidinho, tá, rapaziada? É só sem MB, é bem leve, mano. E pronto, minha tropa, ó. Terminou aqui de baixar e agora você vai tá fazendo o seguinte, mano. Você vai tá indo aí no seu celular, né, rapaziada? Do seu gerenciador de arquivos do seu celular. Tem aqui o próprio gerenciador de arquivos, mas eu uso o ZArchiver, tá, mano? Vou tá vindo aqui nele e vai tá indo na pasta download, beleza? Bom, aqui na pasta download tá o APK que você acabou de baixar. Você clica nele e clica em instalar, tá bom? Já vai tá instalando ele aqui, mano, é realmente bem rápido, tá bom, tropinha? E, cara, vocês vão entender por que eu tô baixando uma versão anterior do StumbleGuys, tá bom? Depois que fazer aqui, é só você vir pra cá e clicar pra tá abrindo ele aí, beleza, rapaziada? Vai tá abrindo aí o StumbleGuys no seu celular, beleza, rapaziada? Aqui vai aparecer pra atualizar. Você clica no xzinho porque a gente não quer atualizar, né, mano? A gente colocou aqui de propósito, tá, mano? Você vem aqui nas configurações e pode tá logando a sua conta. E pode ficar tranquilo, minha tropa, que não tem risco nenhum de você tá tomando ban com isso daqui, tá bom, meu parceiro? Pega a visão, eu loguei minha conta aqui, tá bom, rapaziada? E tô aqui com as 500 gemas que eu já tava antes, tá, meu parceiro? Bom, você vai tá vindo aqui na loja, rapaziada? E aqui, como vocês podem ver, rapaziada, ó, gemas grátis, tá bom, meu parceiro? Eu ganho 10 vezes, rapaziada, eu posso ganhar 10 vezes 8 gemas assistindo vídeo, tá bom, meu parceiro? Ou seja, são 80 gemas que eu posso ganhar, mais os da outra versão, mais de uma outra versão que tem. Dá pra você ganhar, rapaziada, de 100 a 200, mano, 100 não, de 150 a 200 gemas por dia, cara. E com isso, em 5, 6 dias, você consegue ter a gema suficiente pra tá comprando o Stumble Pass, tá bom, mano? O vídeo aqui ainda não tá disponível, por quê? Porque eu já tava rodando antes, tá bom, rapaziada? Já tava rodando antes na nova versão, na outra versão, né? Mas aqui, rapaziada, eu posso rodar o vídeo, tá bom? Logo, logo vai ter vídeo disponível aqui. Eu clico pra tá rodando ele e eu já vou tá ganhando as gemas. Nessa versão aqui também tem outra forma de você tá ganhando gemas grátis, que é você tá jogando, tá bom, rapaziada? Quando você clica aqui pra tá jogando, meu parceiro, depois que você termina a partida, rapaziada, aparece pra você resgatar 10 gemas, tá bom, mano? Se você assistiu outro vídeo, você consegue resgatar mais 10 gemas. Então, mano, é 90 gemas por dia que você consegue tá ganhando aqui só nessa versão, tá bom, rapaziada? Vale lembrar, meu parceiro, que, mano, não vai ter como você assistir todos os vídeos ali de uma vez, tá bom? Então, se assiste 2, 3 agora, daqui a pouco você assiste mais 2, 3, tá ligado? Não dá pra você assistir tudo de uma vez, rapaziada. Tipo, você assiste uns, depois de uma hora você vai lá e assiste de novo, tá ligado? E pera aí, só que, mano, não tá configurado certo aqui não, tropinha. Bom, eu não vou nem completar, eu vou morrer aqui, já só pra mostrar pra vocês mesmo, né, tropa? Bom, tropinha, eu voltei aqui e, mano, não apareceu aqui, tá ligado, rapaziada? Por que que não apareceu? Porque, como eu disse antes, mano, eu já rodei os anúncios que o meu emulador conseguia rodar, tá bom, meu parceiro? Então, eu tenho que esperar um pouco pra voltar a aparecer, tá bom, tropa? Ou seja, mano, dá pra você ganhar umas 90 gemas nessa versão aqui. Na outra versão, mais umas 40, 50. E tem uma outra versão que, se eu não me engano, rapaziada, é a 0.28. Que você pode tá fazendo isso também e tá ganhando mais umas 100 gemas, tá bom? E pra voltar pra versão normal aí do seu Stumbleguys, rapaziada, que tem um lava-lens e tudo mais, é só você vir aqui na Play Store e mesmo tá baixando, tá? E agora, vamos pra nossa segunda forma, segunda maneira de tá ganhando gemas no Stumbleguys. E essa daqui é, mano, sensacional, tropa. Essa daqui você precisa farmar, né, mano? Essa aqui você precisa farmar, essa primeira. E nessa segunda, mano, você não precisa farmar, tá ligado, rapaziada, mano? Você só precisa jogar, tá ligado, meu parceiro? Você só precisa jogar, vocês vão ver, rapaziada, é muito foda, mano. Bom, tropinha, vamos lá, meu parceiro. Tô aqui no emulador, né, meu parceiro? E essa daqui é a segunda maneira, rapaziada. Você vai tá fazendo o seguinte, você vai tá entrando aqui na Play Store e vai tá pesquisando aí, rapaziada, por Project Z, tá bom, mano? Mano, fica tranquilo que vocês vão entender. Calma o coração, rapaziada. Bom, quando terminar de instalar ele, você vai tá clicando pra tá abrindo, tá? Obviamente, rapaziada. Aqui na parte principal, você vai tá apertando em Inscrever, né, pra criar uma conta sua. Aí você clica aqui em Alça Inscrever, concorda com, sei lá, esses termos miseráveis aí, e coloca um e-mail, tá? Eu criei um e-mail aqui, rapaziada, só pra fazer o vídeo mesmo, tá? Mas enfim, antes de pedir o e-mail, vai pedir pra colocar um código de convite, tá, rapaziada? Essa parte é muito importante, mano. Você vai vir aqui e vai colocar o código FILE7, tá bom, mano? Eu só vou colocar aqui a letra 7 e pronto, né, rapaziada? Já vai tá indo pra próxima página. Por quê, mano? Pra me dar aquela moralzinha, tá bom, rapaziada? Porque vocês vão entender a moral insana que eu vou dar pra vocês. Então você só coloca o meu código aqui pra me dar uma ajudazinha, tá ligado, mano? Porque, cara, eu vou dar uma moral do caramba pra vocês e vocês vão ver, tropa. Selecione seu país e região, tropinha. Bom, aqui, obviamente, Brasil, não precisa nem fazer nada aqui, né, meu parceiro? Selecionar a data de nascimento aqui, rapaziada? Vou colocar a minha data aqui mesmo. Pronto, tropinha, coloquei aqui a minha data de nascimento, né, rapaziada? E aqui eu vou colocar o e-mail, tá? FILE LENDA, cadê? FILE LENDA 6. FILE LENDA 6, arroba, ultilook.com. Aí vai pedir aqui um código de verificação, né, tropa? Bom, coloquei aqui o código que pediu no e-mail, agora é só colocar uma senha. Aqui eu coloco masculino, enfim, é só criar uma conta, tá? Vou criar tudo de qualquer jeito aqui mesmo, tropinha. Porque é só teste, né, mano? É só pra mostrar pra vocês como é que funciona, calma. Sucesso, minha tropinha. Conta criada com sucesso, tá? Agora eu venho aqui e clico em permitir, tá bom, rapaziada? E aqui que tá o pulo do gato, tá? Bom, tropa, você vai vir aqui na parte de grupos, tá bom, meu parceiro? E clicar aqui em pesquisar grupo, tropa. Você vai tá pesquisando aqui, tropinha, por stumble gemas, tá bom, mano? Stumble gemas. Bom, tropinha, aqui vai aparecer esse grupo aqui, ó, stumble gemas b-file, tá bom? É um grupo que eu fiz, tropinha. Você pode tá clicando aqui e clica pra se juntar ao grupo, tá bom, rapaziada? E, bom, aqui vai ter uma publicação que eu fiz, tá bom, minha tropinha? Ó, data confirmada, tropa. Próximos dois torneios está definido. Para você participar, você precisa preencher o formulário abaixo, tá bom, rapaziada? Aí tem aqui um formulário que você precisa tá preenchendo, tá bom, meu parceiro? É, esse aqui não é, tá, 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 visitar, tanto faz. Bom, aí vai tá levando aí você aqui pra um site, onde você vai tá preenchendo aqui um formulário, preenchendo seu WhatsApp e tudo mais. Porque eu, rapaziada, vou tá pegando aí o seu WhatsApp, seu número, pra você tá participando de um torneio de 32 pessoas, tá, mano? É só 32 pessoas, rapaziada. É só 32 pessoas, porque aí a chance, né, vai ser muito maior de você tá ganhando aí, rapaziada. É o stumble pass, tá bom, meu parceiro? E bom, tropa, como vocês viram, mano, muito foda ali, dá pra você ganhar bastante gema, tá bom, mano? Já foi um torneio, já teve aí 4 ganhadores, vai ter mais 4 ganhadores, porque vai ter outro torneio aí em breve, né, rapaziada? Acho que depois de amanhã vai ter torneio, então vai lá no grupo e fica ligado, tá bom, rapaziada? Por quê, mano? Porque, mano, o primeiro ganha 1.200 gemas, rapaziada. E é só 32 pessoas, mano, é só 32 pessoas, tá bom? Ó, vamos criar o torneio, vou pegar lá o seu WhatsApp, vou ver quem vai participar. Vou criar um grupo aqui, ó. E, mano, é 32 pessoas, rapaziada, 32 pessoas. Quem ganhar, ganhou 1.200 gemas, tá ligado, mano? Você só precisa ser melhor que 28 pessoas. Por quê 28? Porque o terceiro, o quarto e o segundo também ganham gemas, ganha 400 gemas, tá bom? O segundo, o terceiro e o quarto, e o primeiro ganha 1.200, mano. Então, é muito fácil você tá ganhando gemas, eu tô fazendo vários torneios desse por mês, tá bom? Então vai lá, coloca o código lá, tá bom? Quando você entrar, file set pra me ajudar. Tamo junto é nóis, brigadão por assistir o vídeo até aqui. Vocês são foda, eu amo vocês, valeu, falou e... Fui!